E aí, li boatos, queria saber se é verdade ou boato. Ah, boatos. E Silvio Santos quer levar você, Geraldo e Luiz Barthes para o SBT. Nossa. É verdade. Quer levar? Levar para onde, né? É mais caro que o caixinho do Congresso. Não, não tem nada disso. Eu estou... O meu contrato com a Record é tão grande, tão grande, parece um tratado de tordesilhas. Que delícia. É um negócio... Não, eu... A minha questão é muito simples, né? Eu estou... Eu estou na Record e tenho uma liberdade muito grande. Talvez seja muito difícil hoje eu conquistar a liberdade que eu tenho na Record. Eu desfruto. O salário é fraco, sabe? É. Fraco. Berto do Faro está longe, né? Berto do Faro está longe, né? Eu estou esperando o Dória, que está cheio de ideia nova, trocar ônibus por bonde para ficar mais barato. Então, resumo. Tirando o salário que é ruim, né? Mas eu desfruto de uma liberdade, eu falo o que eu quero, né? Então, ao falar o que eu quero, né? Isso tem um... É óbvio que eu tenho, evidentemente, cuidados como qualquer ser humano tem que ter, né? Se não, acabou. Plano de saúde. Eu tenho alter ego, né? Eu sei onde fica o freio. Claro. Agora, tem uma questão. Isso é difícil de eu conquistar. Eu tinha uma liberdade muito grande na Globo, mas era uma coisa muito focada. Hoje não. Cidade Alerta hoje, se eu resolver dar uma cambalhota, eu dou e está tudo certo. Eu falo do crime, eu falo da brincadeira, eu boto brincadeira com todo mundo. Aí, se eu tenho que falar de política, eu falo do meu jeito. Não fica ninguém me ligando de cinco, cinco minutos. Isso tem um preço. E esse preço é o preço que pouca gente se dá conta. Não se dá conta. Que é o preço da saúde mental. Ô Marcelo, quantos casos... Boa, maravilhoso. Ô Marcelo, quantos casos o seu programa já ajudou a resolver ali que passou no Cidade Alerta? Ah, mas é uma quantidade, olha, por semana, dois, três. Você deveria ganhar como delegado, eu acho. Não vou fazer uma... Eu vou fazer um presídio. Presídio Cidade Alerta. Seja bem-vindo. Adoraria. Não ia acabar não, Marcelo. Não, mas é toda semana, é um negócio. Então, é essa história que vem falando, o Silvio, o Silvio, o Silvio. O Silvio está cheio de pepino lá, tem que pagar a conta do Pan-Americano. Jesus. Tem que ajustar uma série de coisas. E, enfim, é um negócio que eu escuto, mas acho pouco provável. Não é pouco provável. Ele sabe o peso que tanto eu, quanto eu menos, mas o Geraldo Elbate tem um peso muito grande. Para a emissora, seria levar três de uma vez, né? Seria... Caro. Não, não é só caro. Dinheiro ele tem, aquele... O Silvio tem dinheiro, né? Aquele tem mais dinheiro. O problema não é esse. É que seria uma... E nisso os empresários pensam. Seria uma delicadeza de um empresário com outro. Levar um dá certo, mas levar, né, com um ataque à Normandia, não vai dar certo. Isso, isso é óbvio. O Geraldo chegou a balançar lá num momento... Ele balança maior. Ele balança muito. Balança, balança, balança. Ele balança para o bar. Ele balança, às vezes... É engraçado esse Geraldo, né? É meio... Qual que é a dele, vai? É? É que a pita ele toca. Que vinho, que rolha que ele gosta do vinho. Que ele apita não sai som. Ah!